Olá, amigos do canal Paz de Espírito, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer hoje uma poderosa oração de confiança em Deus. Senhor meu Deus, em Ti coloco toda a minha confiança. Mesmo quando as tempestades da vida me cercam e os ventos parecem me derrubar, eu sei que estás comigo. Não temo o amanhã, porque sei que em Tuas mãos está o meu futuro. Eu confio no Teu plano, mesmo quando meus olhos humanos não conseguem ver o caminho à frente. Pai Celestial, fortalece meu coração nas horas de incerteza. Que eu não duvide da Tua bondade, mesmo nos momentos de silêncio. Ensina-me a confiar em Teu tempo perfeito, sabendo que Tua vontade é sempre melhor do que a minha. Eu entrego a Ti todas as minhas preocupações, todos os meus medos, todos os meus sonhos. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a minha. Em meio às tribulações, eu me refugio em Ti, pois Tu és a minha fortaleza, meu escudo, minha rocha inabalável. Nada pode me abalar quando estou ancorado em Teu amor. Tu és fiel, Senhor. E mesmo que tudo ao meu redor mude, Tu permaneces o mesmo, sempre presente, sempre fiel. Dá-me sabedoria, ó Deus, para discernir Tua voz no meio do caos. E coragem para seguir a Tua direção, mesmo que pareça desafiadora. Confiar em Ti é o que me dá paz. Uma paz que o mundo não pode oferecer, mas que somente Tu podes conceder. E quando o medo tentar roubar minha confiança, Senhor, lembra-me do Teu amor, que nunca falha. Que eu caminhe pela fé e não pela visão, sempre sabendo que Tu estás comigo em cada passo que dou. Que minha vida seja uma expressão constante de confiança em Ti, ó Deus. Eu Te agradeço, Senhor, porque sei que em todas as coisas Tu estás trabalhando para o meu bem. Te louvo porque Tu és soberano e em Ti posso descansar em plena confiança. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.